Olá, hoje nós temos o grande privilégio de termos o psiquiatra William Aok, que é uma formação sólida na área de infância e adolescência e tem uma experiência fenomenal na área de serviços públicos, na saúde pública. É uma combinação muito importante para a psiquiatria, para a saúde mental, aqui no estado de São Paulo. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao doutor William de estar aqui e poder compartilhar com a gente a sua experiência. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência, eu fiz minha formação em Berlândia, na Universidade Federal de Berlândia, e fiz a residência tanto pela USP de Ribeirão Preto, quanto pelo Instituto de Psiquiatria aqui de São Paulo. E comecei minha trajetória no SUS, até na época da residência, além de estar trabalhando como médico dentro da residência médica, também no interior de São Paulo, trabalhei muito em Sertãozinho, em Ribeirão Preto, nessa época que eu já fazia residência. E consolidei aqui em São Paulo, trabalhando no CAPS infantil do Vila Maria desde 2013, onde eu estou até o momento. Então, já trabalhei, além desse CAPS, em outros CAPS do território aqui de São Paulo, hoje eu estou mais no território da Zona Norte de São Paulo, e também auxilio dentro do SUS na formação de médicos, de médicos da Psiquiatria da Infância e Adolescência, no HC da USP de Ribeirão Preto, onde eu sou médico contratado lá hoje. William, assim, quais são os principais casos, os principais diagnósticos, ou as principais situações que o SUS recebe na área de Psiquiatria Infantil? A minha experiência como psiquiatra de adultos, mas eu sou muito... observo que é uma área prioritária na psiquiatria. Como é que você... Qual é a sua experiência nesses casos? O que que tem aparecido assim? Sim. Desde quando eu comecei a trabalhar no CAPS, uma coisa que me chamou muito a atenção foi em relação às demandas do desenvolvimento, né? Muitos casos em que os pais procuram porque tem uma suspeita de autismo, é uma das principais questões que eu vi muito aparecer, principalmente crianças com atraso de desenvolvimento, mas com alteração comportamental junto. Porque tem uma questão, atraso de desenvolvimento é mais para o neurologista ou para o psiquiatra da infância e adolescência. Mas quando tem alguma coisa de comportamento, né, ou de evolução de algumas habilidades de vida, a gente vê que a saúde mental consegue dar um apoio importante nesses casos para até elucidar diagnóstico. Outra questão, muita, que aparece na psiquiatria da infância e adolescência são as questões das violências. A gente percebe muito, principalmente agora com a pandemia, tanto violência intradomiciliar, questão de abuso, negligência, que infelizmente isso repercute em transtornos mentais e por tabela a gente vê desenvolvimento de alguns transtornos como depressão, ansiedade. Hoje na psiquiatria da infância e adolescência a gente tem uma prevalência de crianças com sintomas ansiosos que às vezes não chegam a ser transtornos, mas que tem algum impacto na vida delas. E quando chegam para a gente o quadro já está numa evolução onde a criança não consegue sair para ir para a escola, a criança não consegue nem desempenhar as suas funções como brincar muitas vezes. E também os quadros de humor, a gente tem percebido principalmente na adolescência, tentativas de suicídio. Na pandemia a gente viu que houve um aumento exponencial das tentativas, onde eles buscam cuidado para a gente poder realmente orientar as famílias e fazer o tratamento desses adolescentes. E também o aumento do número de uso de substâncias, a gente tem visto principalmente com a população mais vulnerável, onde realmente eles acabam usando, às vezes envolvendo mais que um crack. Hoje tem essa substância que é o canabinoide sintético K2 que realmente está nos preocupando muito e que tem chegado muito no CAPS quadros bem graves. E fora o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que como tem uma repercussão funcional muito negativa na escola, as escolas sempre encaminham pedindo ajuda do tipo, olha, não consegue evoluir no aprendizado, é uma criança que perturba o contexto escolar, ou às vezes em casa também ela não é funcional. Então essas demandas, tanto associadas ao desenvolvimento, quanto à questão de humor e de ansiedade, principalmente questão de risco de suicídio na adolescência, questão do uso de substâncias, nos tem mobilizado o mundo. Fora aquelas outras questões, envolvendo alterações de pensamento, quadros psicóticos que começam às vezes na adolescência e vão evoluir durante a idade adulta. Quando eu fiz psiquiatria infantil, uma das questões que mais me motivaram foi essa, de intervir precocemente para que eu possa mudar o prognóstico, ou seja, a evolução daquele quadro. Então a gente percebe que quanto mais cedo a gente consegue cuidar disso na infância, menor vão ser os prejuízos na vida adulta, a gente até consegue ter uma resolução do quadro. Então você vê que a psiquiatria infantil tem casos realmente complexos, que impactam o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. e essa é uma área que precisa de equipes bem formadas e um serviço sustentado. Como é que você vê o serviço público? Quer seja na sua experiência, naquilo que você faz, mas qual você vê o que está faltando na rede para essas crianças? Porque eu acredito que sejam muitas crianças, né? Como é que você vê essa? O que você está podendo fazer em termos de equipe? E o que está faltando no sistema? Então, quando eu comecei no CAPS, na Vila Maria, e em outros serviços que eu trabalhei, na infantil é muito difícil a gente não trabalhar se não for com equipe. E uma equipe tem que ser minimamente preparada, com vários profissionais de várias categorias. Então, a gente sempre pensa em psicólogo, teófone, enfermagem. Não quero desprezar nenhuma categoria, porque todas são importantes, assim. E eu percebo que no sistema público a grande dificuldade é questão de remuneração, que muitas vezes o profissional fica por um tempo, mas não consegue também ficar por muito, porque às vezes consegue no seu consultório ter um ganho maior. E muitas vezes a gente vê que os profissionais, às vezes, não ficam muito no SUS por causa da questão financeira. Questão de recursos também. A gente tem tido problemas, às vezes, de materiais, algumas vezes de recursos que são, infelizmente, insuficientes. Apoio também, por exemplo, das categorias, na questão, por exemplo, a gente percebe que às vezes as categorias profissionais não fomentam o trabalho no SUS, para a gente poder realmente investir no SUS. Então, a gente percebe, assim, que a equipe multiprofissional, dentro da saúde mental, ela é muito importante para a gente poder realmente fazer uma avaliação global dessa criança. porque uma coisa é a questão da avaliação médica no fechamento diagnóstico e no cuidado terapêutico. A outra é investimento de outras habilidades e também no subsídio ao diagnóstico, que as equipes multiprofissionais são muito importantes. Então, sem ela, realmente é muito difícil a gente ter esse complemento, essa junção que garanta um serviço de qualidade para essa população. Aí, a gente tem aquelas questões do tipo, ah, tem épocas que a gente não tem fono na unidade e a gente fica pendente a esse trabalho de comunicação com as crianças. Às vezes, a gente está sem TO, sem terapêutico passional, que era importante em investimento em uma intervenção. E a gente vê que isso, às vezes, fica muito instável, né, dentro do sistema público, às vezes, não vem recurso, às vezes, o recurso, ele é podado, às vezes, tem épocas que esse recurso vem. Então, essa instabilidade também a gente sente muito no SUS também, né. E a questão da demanda, a demanda é muito alta e eu acho que a equipe que a gente tem, mesmo sendo uma equipe bastante numerosa, que tenta fazer o máximo possível, realmente não dá conta da demanda. E as UBSs também, a atenção primária, que ela tem que dar o apoio, principalmente, na condução daqueles casos que é de menor complexidade ou na continuidade do tratamento, que a gente vê também que dentro das unidades básicas, a gente não tem equipe multi que está ou preparada ou até equipe multimínima para poder trabalhar com a população para não precisar ficar só no serviço especializado. Então, a gente vê essa falta também, então, essa questão do RH, do preparo do RH, às vezes, no SUS, existir também formações, capacitações, que é super importante para a gente poder instrumentalizar esse profissional para poder ter maior qualidade no seu atendimento. Então, vejo que são alguns buracos. E fora que, assim, a grande questão é a fila e a demanda, que realmente a gente dá conta dos casos, aqueles que são mais graves, que a gente consegue incluir na assistência, mas aqueles casos de menor complexidade ou mais leves, às vezes, por prioridade, não estão no serviço especializado, mas eles acabam entrando lá na frente quando agravam, sendo que a gente poderia ter feito algo anteriormente. Isso que a gente fica mais... Eu, por exemplo, desconheço uma política pública para a psiquiatria infantil no estado de São Paulo, principalmente entre a saúde e o setor escolar. Já tive alguma oportunidade de poder tentar fazer alguma ponte nesses dois mundos e não tive nenhum sucesso. Como é que você vê isso? O que tem, de fato, de política sendo implementada aqui no estado de São Paulo? Aqui no estado de São Paulo, uma das coisas que a gente viu começar a fazer dentro da psiquiatria infantil, uma das coisas é a linha de cuidado de autismo, que foi recém-inaugurada pela prefeitura, inclusive, mas ela ainda está muito incipiente. A gente percebe que existe um manual de como que deve ser o atendimento do autista, mas a prática não acontece dessa forma. A gente vê assim, o manual preconiza que os serviços, até da atenção primária, cuidem do paciente com TEA em alguma instância. E a gente vê que a atenção primária não consegue absorver essa demanda. E a atenção especializada também fica um pouco confuso. O que é que o CAPS pode cuidar? Também que é o ser e o centro especializada de reabilitação também tem uma função nisso. O que o ser pode cuidar? Que tem muitas vezes que esse paciente fica que nem... Ou às vezes, por exemplo, procura o CAPS, fala que não é do CAPS, procura o ser que não é do ser. Então, ele fica nesse limbo, que ele não consegue ser absorvido. Então, eu percebo que tem essa política, mas ela ainda está insuficiente. Das escolas, realmente, eu percebo assim, que tem algumas coisas mais locais, ou alguns eventos que é promovido pelo Estado e pela Prefeitura. Uma das coisas que eu achei interessante foi a presença do NAPA, que é um núcleo de apoio à aprendizagem, que conta com uma equipe múlti, mas isso é só nas escolas municipais. Nas estaduais, o NAPA não existe. Então, é uma equipe múlti que consegue dar alguma orientação, alguma referência para a gente da saúde, é um link com a gente. A SPDM também teve há pouco tempo atrás um projeto que era de escola e saúde, que também era voltado também para essas demandas escolares. A gente estava construindo até no território da Vila Maria um bom link com as escolas, mas, infelizmente, o recurso não veio mais para isso e, infelizmente, é um projeto que teve que ser repensado e hoje só está mesmo resumido no PSE, mas que é de saúde geral e não voltado para a saúde mental mesmo. Então, infelizmente, é um projeto que não foi muito para frente. Mas eu percebo que são políticas ainda que são incipientes, que estão engatinhando. Percebo também o engajamento. Os profissionais que estão na ponta têm muita vontade, eles estão querendo fazer algo de diferente, mas se não tiver o recurso, também a disponibilidade ou, às vezes, a organização de fazer isso, fica mais difícil. Agora, talvez só para o nosso público ter um pouco da ideia da complexidade, que acho que o autismo é uma condição muito difícil e que, às vezes, a maioria das pessoas não entende o que é e como ser tratado. Se você pudesse falar brevemente o que é o autismo e qual, idealmente, seria o tratamento do autismo. Porque eu acho que isso me parece uma condição que a família acaba tendo que cuidar de uma criança difícil e, às vezes, no serviço público não encontra auxílio para poder, porque essa pessoa vai necessitar de cuidados constantes por muitos e muitos anos e acaba sugando a própria família, no sentido de estar cuidando dessa criança. O autismo é realmente um desafio, principalmente em várias etapas. Primeiro, na questão de um diagnóstico precoce, porque para a gente reconhecer o autismo, realmente a gente precisa de ter profissionais habilitados para poder ter essa clareza no diagnóstico. que é um diagnóstico clínico, infelizmente não há um exame de imagem ou de sangue que a gente possa fechar o diagnóstico. Além da questão do profissional, questão realmente de pessoas que acolham no sistema público que possam fazer o que a gente chama de levantar o sinal de alerta. Porque o autismo é um transtorno de desenvolvimento onde impacta principalmente em duas grandes áreas, que é na questão da comunicação social, no desenvolvimento tanto de habilidades sociais quanto da comunicação da criança, que é o estar no mundo dela. E na parte comportamental, principalmente de movimentos repetitivos, interesses restritos, onde há aí sim essas questões de alterações comportamentais que demandam realmente de um cuidado da família para poder estar vigilante, porque essa criança pode muito, nessas alterações comportamentais, se autoagredir, se colocar em risco. E fora que não tendo essas habilidades sociais e comunicativas, ela não consegue realmente se adaptar e realmente seguir com uma forma de mais autonomia no mundo, que a gente espera que a criança se desenvolva. E aí a gente percebe que se a gente conseguisse fazer um diagnóstico precoce que fosse rastrear aqueles casos de alerta tipo nossa, essa criança não está falando, mas também não está desenvolvendo o contato visual, essa criança não está respondendo pelo nome, essa criança não consegue compartilhar interesses comigo. E esses sinais, eles são observados já na poericultura, principalmente depois do primeiro ano da criança, entre o primeiro e o segundo ano, a gente fala que é uma faixa etária que é super importante a gente rastrear realmente esses sinais de alerta, não para poder pensar só no diagnóstico, mas para poder intervir e estimular essa criança no desenvolvimento. E eu percebo que o SUS ainda está engatinhando muito nisso, tanto do preparo desse profissional para fazer esse reconhecimento, quanto também do cuidado de estimulação dessa criança. E fora que também é instalado e realmente fechando o diagnóstico, da intervenção precoce, que a gente fala que é um dos padrões ouro para a gente poder melhorar a funcionalidade e até realmente a criança seja mais funcional na infância e na vida adulta. As intervenções no SUS começam muito tarde, porque muitas vezes até o pai conseguir um atendimento, conseguir... Pai e a mãe, né? Eu estou falando assim, mas a família como um todo. Conseguir um atendimento, conseguir que essa criança esteja em um processo terapêutico, conseguir um tratamento adequado para as suas necessidades, demorou uma lacuna muito grande, sendo que quanto mais tempo a gente perde o desenvolvimento, mais a gente vai ter prejuízos no ganho para essa criança. Não que a gente, por exemplo, ah, então não adianta fazer nada. Não, a gente sempre tem que fazer uma intervenção, mas quanto mais precoce ela for, melhor vai ser repercutido para essa criança e para essa família também. E fora que o autismo, ele tem três níveis, vamos dizer, de gravidade. Tem aqueles casos mais leves, que eles realmente têm maior autonomia e permite que a família tenha, vamos dizer, maior independência da criança e consigam até trabalhar, fazer outras coisas. Mas tem aquele grau de autismo mais grave, em que a família fica realmente só cuidando daquela criança. A gente tem de vários casos no CAPS em que a mãe não consegue trabalhar, o pai, além de trabalhar, tem que dar conta de pagar coisas por fora para a criança porque o SUS não acoberta todo o tratamento do autista. Às vezes fica uma ou duas vezes por semana na unidade, sendo que o ideal seria realmente o investimento diário. Então, infelizmente, essas políticas no SUS, a gente vê que é muito insuficiente para que esses cuidados, tanto dos casos mais graves, quanto na identificação precoce, que percebo muita falta do olhar desses profissionais e também da assistência na atenção primária para a gente reverter a gravidade desses casos. E, principalmente, na questão do cuidado em si do TEIA, no SUS, que a gente percebe que ainda é muito insuficiente para a demanda que esse usuário precisava de ter de investimento. Então, acho que... É, eu acho também que esse é um grande desafio, é muita criança, e afeta muitas famílias. Acho que tem até o movimento das famílias dos autistas que é forte e tomarem que fique mais forte, porque eles vão precisar de ter uma resposta do SUS, porque, mesmo acho que os planos de saúde não cobriam um tratamento que vai durar a vida toda e que vai requerer muita coisa, até ter algum break, trutru, médico em relação ao autismo, que a gente não consegue enxergar no curto prazo. Agora, outro aspecto que eu gostaria do seu comentário, a gente tem ouvido, não sei da importância disso, no meu setor de álcool e drogas, muita negligência com os filhos dos dependentes químicos. Isso a gente tem experiência de muitos anos com esse assunto. Eu queria saber da sua experiência, de se você vê na outra ponta das crianças essa negligência ou crianças, filhas, quer seja a pessoa com problema com álcool, com drogas, que chegam para os serviços públicos. A gente percebe desde a maternidade, em casos em que a mãe usuária, muitas vezes, ela não tem condições realmente de ficar com o filho, então, realmente, essa questão já é o nascimento da criança. Essa gestação, como foi, que implica também riscos, a gente fala que exposição ao álcool e outra substância, ela é fator de risco para desenvolvimento de vários transtornos mentais. E a gente percebe isso na criança, que quando nasce, às vezes, ela já nasce com algum probleminha por causa dessa exposição que teve durante a gestação. Muitas vezes, síndrome alcoólica fetal, crianças que vão desenvolver um TDAH durante a infância e até crianças que têm realmente um fator de risco maior até para uso de substâncias também. Crianças que ficam institucionalizadas no SAICA e acabam sendo destituídas do cuidado familiar, porque, às vezes, não é só aquela mãe que não consegue cuidar, às vezes, o núcleo familiar como um todo não consegue cuidar. Ou, às vezes, é delegado para um familiar, tipo um avô ou uma avó que cuida dessa criança, mas aí fica sem uma referência, às vezes, de um cuidador mais primário, às vezes, pode desenvolver uma alteração comportamental em relação a isso. Então, são várias coisas que a gente percebe, realmente, que quando você vê que a pessoa está sofrendo, ela não está deixando de viver outras coisas, né? O dependente químico e quando, por exemplo, gera uma criança, isso tem toda uma repercussão. E fora a questão da vulnerabilidade da população nossa, principalmente os nossos adolescentes, eu não falo nem da adolescência, até da pré-adolescência, né? Porque a gente tem crianças que, às vezes, numa faixa etária até de oito anos, que eu já peguei paciente no SUS, que começou a fazer aviãozinho e começou a fazer uso de maconha, de algumas substâncias. Então, o uso muito precoce dessas substâncias. O potencial aditivo que isso tem no cérebro da criança, que, às vezes, é muito mais devastador, porque é um cérebro em desenvolvimento. Às vezes, crianças que já tinham déficit intelectual, muitas vezes, até porque nasceram, né? Desses pais que fizeram uso de substâncias, foram privadas durante a gestação, né? De algumas coisas. E aí, quando vai fazer uso de substâncias, é muito difícil cuidar delas, porque não tem recurso cognitivo para poder a gente trabalhar questões outras, de repensar o uso. Muitas vezes, a gente só consegue, mesmo com medicação, conter um pouco mais de impulsividade, mas, ao longo prazo, a gente vê que é um uso muito mais difícil de tratar, porque a própria pessoa não tem recurso para poder lidar com aquilo, né? De poder ir, olha, eu preciso sair disso. Às vezes, não tem crítica sobre o uso da substância que faz. E a situação de risco que essas pessoas se impõem. Hoje, a gente tem um problema que, às vezes, quando o adolescente chega, a gente nem tem no SUS muito recurso para a gente poder pensar, olha, o cuidado dele, às vezes, a gente precisava de um leito. A gente não encontra no SUS, hoje, um leito. Hoje, muitas vezes, a nossa política é enviar para um hospital, uma clínica, um hospital geral, né? Um PS geral, que, muitas vezes, não conta com psiquiatria, só tem que ter consulta de psiquiatria. E, muitas vezes, essa enfermaria de clínica geral, de pediatria, ela não tem recursos para cuidar desse tipo de demanda de um adolescente usuário. Muitas vezes, eles fogem. Muitas vezes, não ficam. E mesmo nos CAPS-3, que a gente tem um acolhimento integral, eles ficam por um tempo, mas depende muito da sensibilização deles para o cuidado. Aquele que não é sensibilizado para o cuidado, ele acaba indo e voltando, e só voltando na situação de extremo risco, onde, às vezes, chega com parada cardíaca, chega, às vezes, numa situação de uma crise convulsiva, ou chega muito intoxicado, ou chega ameaçado de vida, do tipo, tio, se não fazer nada com o traficante, eu estou indo de vida com o traficante, e eu estou com medo de fazer alguma coisa comigo. São essas situações que chegam para a gente. Então, assim, a questão da dependência é uma coisa que gera para a gente muita, muita, assim, às vezes, impotência, sabe? Do tipo, assim, para onde eu vou? Que recursos que eu tenho? Que família é essa que pode cuidar que também não é suficiente? Então, acho que são muitos desafios nessa parte, assim. Então, acho que um dos aspectos que a gente tem visto também é esse, né? Quer dizer, a relutância da política pública no Brasil de criar espaços de internação, fez com que no Estado de São Paulo seja muito difícil internar uma criança ou adolescente, né? E com todas as restrições do ECA, fica difícil. Praticamente, você conta nos dedos os locais que essa facilidade tem. E o fato é que muitas crianças e adolescentes, principalmente, vão necessitar de um ambiente protegido, né? Como é que vocês têm lidado com isso? Você mais ou menos falou, mas como é que vocês têm lidado com isso e o que você acha que as organizações médicas possam agir nesse sentido, né? É, lá no CAPS a gente tem, a gente fala do acolhimento integral, né? Que é esse usuário, esse adolescente que faz o uso, ele pode estar ficando no CAPS durante o tempo que ele está funcionando, a gente faz alguns trabalhos, algumas atividades com ele. E a gente recorre ao CAPS 3, que tem um funcionamento de 24 horas, para poder garantir um acolhimento integral, que a gente fala, para ele não ficar exposto a voltar para a rua nessa situação. Mas a gente depende de uma voluntariedade, de uma disponibilidade de ele ficar, porque se ele realmente não quer ficar, o CAPS, ele, além de ser porta aberta para a gente acolher os casos, a gente também não é uma clínica que a gente fecha, né? Então, ele pode, a gente fala fuga, mas assim, quando ele desiste do tratamento, ele tem a porta aberta para poder ir embora. Então, acho que essa grande questão, principalmente com aqueles casos de adolescentes que a gente precisaria realmente fazer alguma desintoxicação, algum trabalho mais, vamos dizer, pormenorizado, que às vezes a gente precisaria de um ambiente um pouco mais controlado e protegido. Às vezes a gente recorre, por exemplo, no adulto, eu percebo que é bem mais fácil a gente conseguir leitos no SUS para a gente poder, às vezes, fazer alguma internação por um período maior, assim. Mas para adolescentes, a gente só tem um hospital de referência que é o LACAM, que às vezes a gente entra em contato, e às vezes pelo cantareira também, mas por ser adolescente, às vezes pela faixa etária, ó, essa faixa etária eu não atendo. Geralmente atende maior de 16 anos, então aquela faixa etária menor realmente fica muito vulnerável. A gente tenta tratar eles dentro do CAPS, tenta fazer a maior parte do trabalho possível, mas eu percebo que ainda é insuficiente, que a gente deveria repensar nessa política outras estratégias de cuidado para o adolescente, e para a criança e para o adolescente. Às vezes melhorar as enfermarias, habilitando equipe múltipla para poder ficar mais em cima, diminuir estigma também, porque muitas vezes a enfermaria de hospital geral não quer receber paciente psiquiátrico, e não só com a demanda de álcool e drogas, outras demandas também. Eu acho que também na questão política mesmo, falta muito também, às vezes até a nossa classe também se pronunciar também, mais especificamente para isso. eu percebo também que às vezes falta também a gente como categoria médica também, até da nossa especialidade, se colocar mais nessa luta mesmo, e o investimento do Estado, porque assim, fica muito na questão de políticas que às vezes não vão de encontro às necessidades, ou às vezes estão muito aquém da necessidade. E eu percebo que às vezes, muitas vezes tem muito estigma também, tem muito essa questão, ah, é um dependente químico que não vai virar nada, mas era uma pessoa que, se eu tivesse investido lá atrás, ela teria muito mais potencial. Então, a questão de políticas de investimento para poder, a gente fala, promoção de saúde, a gente fala, né, seria importante lá atrás. Investir em projetos de vida, que eu vejo que para essa população nossa da infância e adolescência, a falta de projetos de vida impacta em um adolescente mergulhar nesse mundo, infelizmente, das drogas. Então, eu percebo que até a nossa classe como médica deveria realmente ter um pronunciamento maior, nosso conselho de classe também deveria ter um pronunciamento maior para a gente poder ter uma ação mais incisiva nisso. Eu gostaria de falar um pouco, com mais detalhes, assim, da... E como que nós, médicos, né, e com todas as organizações que existem, né, como é que nós, médicos, poderíamos avançar? Como é que você vê o futuro, assim, de nós, médicos, podermos melhorar, né, o sistema de saúde, que a gente possa fazer parcerias com a comunidade? Como é que é a sua visão de futuro nesse sentido? Eu percebo, assim, que a gente tem que mexer principalmente na formação desse profissional, desde quando ele está, né, na faculdade, começando na residência. Existe uma coisa do profissional do tipo, olha, em algum momento ele vai trabalhar no SUS, né, e ele tem que se sentir no SUS que ele tem toda a condição, né, recurso técnico, questão também financeira, né, de suporte, que ele consiga realmente o tipo, nossa, é importante estar nesse lugar. Eu acho que a gente precisa realmente lutar para que a gente consiga realmente fazer com que o SUS funcione como ele tem que funcionar, né. Eu percebo muitas vezes que quando vem os recursos para o SUS, são recursos que às vezes são ou mal direcionados, ou não são muito bem distribuídos, né. Infelizmente, a gente percebe que muitos dos médicos não conseguem ficar até por uma questão de remuneração, até uma questão qualitativa, por exemplo, a gente estava até falando das metas, né, um profissional médico, às vezes um clínico, tem que atender um paciente a cada 15 minutos, fora os encaixes que ele tem que fazer, e aí ainda ele tem condicionado a isso, uma cobrança de que ele tem que alcançar uma produtividade, e muitas vezes não se preocupa também com, por exemplo, a formação desse profissional para poder estar atendendo outras coisas, de ampliação também para esse profissional conseguir ter uma remuneração melhor para poder realmente fazer sentido ele continuar a estar trabalhando no SUS, e também essa questão, né, de entender que o SUS ele é aberto para todo mundo, não é só para quem não tem condições, né, até aquela pessoa que tem uma condição que às vezes faz um tratamento oncológico no SUS, então o SUS é um programa que eu considero um programa de saúde um dos melhores do mundo, assim, se a gente for comparar com outras nações desenvolvidas que às vezes têm uma saúde pública, que às vezes ainda você tem que pagar alguma coisa, né, então a gente precisa muito potencializar esse SUS, e se a gente não conseguir conscientizar a nossa base para poder realmente entender a importância do SUS, de estar no SUS, eu acho que é uma questão importante, e também a valorização desse profissional, que eu percebo que cada vez mais a gente tem só sendo consumido do tipo, olha, você tem que atender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é como se a gente estivesse realmente explorando e não realmente incentivando esse profissional a ficar cada vez mais a trabalhar no SUS. e a questão de recursos, né, que eu acho que cada vez mais na saúde, principalmente no SUS, tem diminuído, tem se restringido, né, e também dos nossos conselhos estar incentivando essa questão, né, do profissional estar no SUS, sempre defendi que a gente tivesse, por exemplo, campanhas de conscientização, campanhas para poder realmente poder levantar essa bandeira para que a gente conseguisse ter a população ter uma cobertura maior de melhor atendimento, né, então acho que isso poderia ajudar um pouco, assim. Agora, assim, uma pergunta, assim, que vai ser muito importante nos próximos anos, né, com a proliferação das escolas médicas, nós vamos ter um contingente enorme de médicos, né, e nós vamos ter que ter uma agenda positiva para absorver esses médicos, né, não vejo como, lógico que a gente pode criar restrições, mas de qualquer forma, eu acho que nós, como os médicos mais velhos obtivermos em posições de gerência, nós vamos ter que ter uma agenda positiva, né. Como é que você vê, assim, o futuro, esses próximos 10 anos, aí, com esse grande número de influxo de médicos que vão surgir dessas inúmeras faculdades de medicina, como é que a gente pode criar uma agenda positiva para isso? A questão da formação me preocupa muito porque a gente, óbvio, né, a gente espera que essas escolas que estão credenciadas a fazer esse tipo de formação tenham uma fiscalização, né, espero que isso esteja acontecendo, que eu acho que é importante que o conselho tenha esse cuidado, né, essa questão, porque é um profissional que eu vou estar disponibilizando para atender a população, né. A questão também de vagas de residência que, infelizmente, é insuficiente em prol do tanto de profissional que está formando e cada vez mais está se aumentando esses cursos de pós-graduação que também não existe uma fiscalização para poder a gente ver qual que é a qualidade desses cursos. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa realmente ter uma atenção maior porque, assim, não recrimino que a gente não forme mais médicos. Eu acho que é importante formar, mas como que a gente está formando esses profissionais? e como a gente está organizando um mercado para isso? Até para poder, porque tem áreas, por exemplo, igual a nossa capital, a gente tem um grande número de médicos que estão trabalhando aqui, mas a distribuição ela é muito desigual, assim, ficam muito concentradas às vezes em regiões que têm um IDH maior, mas aquelas que têm um IDH menor não tem quase ninguém. E não falo só aqui na capital, no interior, né, do nosso estado também, a gente vê essa distribuição muito desigual, assim, até essa questão da gente repensar políticas onde a gente possa também incentivar que esse médico ele também consiga ir para o interior, que ele consiga ter um respaldo, que ele consiga ter um incentivo para estar lá, que a gente sabe que tem algumas cidades que às vezes não tem nada, até na nossa capital aqui, por exemplo, Parelheiros. Quem que vai trabalhar em Parelheiros, assim, e tão distante às vezes de conseguir algumas coisas mais para o centro? Tem que ter realmente um estímulo para que esse profissional esteja lá. E que profissional é esse que está tendo lá? E as especialidades? Como que eu organizo as especialidades para que eu possa distribuí-las e realmente conseguir atender essa população? E não falo só, por exemplo, a gente tem a questão, né, dos convênios que fazem esse atendimento, né, da saúde privada, mas principalmente na saúde pública, que é, que eu mais trabalho, assim. Então, é uma coisa que me preocupa muito da qualidade desse profissional e da distribuição desigual que a gente precisa realmente ter políticas que fomentem isso e a fiscalização para poder realmente a gente ver quem que está sendo formado e como que essas escolas estão atuando, como elas estão sendo abertas e esses cursos de pós-graduação também, como que eles estão acontecendo. E talvez lutar também para o aumento da vaga de residências médicas, que acho que é uma questão que é muito importante e que para o profissional para se consolidar na especialidade se faz necessário. Dentro dessa, o que eu posso chamar de uma agenda positiva nos próximos anos da medicina, vai ter a telemedicina, que vai ser uma outra, outro tipo de assistência médica. Eu sou da época absolutamente que não existia no tete-a-tete, eu sou dos dinossauros da medicina, mas inevitavelmente você vai absorvendo essas tecnologias. Como é que você vê o futuro da telemedicina e como isso vai impactar nos órgãos de ética médica, como é que a ética médica vai absorver essa tecnologia? foi bem lembrado você ter falado da telemedicina porque eu também lá no Vila Maria eu trabalho na telemedicina na parte de telepsiquiatria como teleinterconsulta. O que eu faço lá? Os clínicos, os médicos das unidades básicas me enviam via telemedicina uma solicitação que é uma dúvida e para ser resolutivo na atenção básica a gente como especialista dá um feedback do tipo assim orientando o que eles têm que fazer na ponta. Então a telemedicina como teleinterconsulta é uma ferramenta que por exemplo onde o médico especialista não está ela consegue realmente chegar e eu percebo que hoje melhorou muitas regulamentações a teleinterconsulta eu percebo que foi um desenvolvimento das regulamentações que falaram da telemedicina de onde ela pode estar atuando mais incisivamente. Eu acho que o grande desafio vai ser realmente quando a gente fazer o teleatendimento mesmo que é aquela questão da interação virtual onde o profissional tem que ter vários cuidados em relação à questão do sigilo profissional a questão de até quantos atendimentos que podem ser por telemedicina ou aquele que realmente precisa ser presencial qual que são esses limites eu acho que a gente tem desenvolvido bastante eu acho que é uma coisa que não dá para voltar atrás e para quando a gente fala de acesso que é essa questão de eu possibilitar a população ter acesso principalmente ao especialista esse profissional ou às vezes aquele profissional generalista mesmo que não consegue chegar lá onde a gente conversou que precisaria chegar além de ele estar presencialmente a telemedicina é um recurso que faz com que eu garanta esse acesso para a população eu acho que as regulamentações já estão desenvolvendo mas a gente precisaria investir até mais capital nisso para a gente poder realmente ver maior repercussão eu percebo que hoje em São Paulo onde eu trabalho na SPDM a gente está investindo muito na teleinterconsulta e também em algumas unidades que a gente colocou também a questão do teleatendimento ao invés da paciente só passar presencialmente com o médico dependendo da demanda se for pelo teleatendimento a gente consegue também atender esse paciente às vezes até uma agilidade maior do que ele ficar na fila e ficar esperando para um atendimento que não vai acontecer tão breve assim Obrigado eu gostaria de agradecer aqui a presença do doutor William Aok foi muito ilustrativo esse mundo da psiquiatria da infância da adolescência do SUS e ver o que está sendo feito e o que precisa ser feito eu agradeço o sucesso nesses novos projetos profissionais seus Obrigado